Vantagens de estudar à distância. Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly e esse é o meu sinal. Curtam o vídeo da Uníntese aqui no canal. Vantagens de estudar à distância. Ensino EAD, este é o sinal. Vocês sabem que há muito tempo nós ofertamos o ensino EAD. Mas com o advento da pandemia, nós percebemos que aumentou muito mais a procura do ensino à distância. Cresceu muito. Por quê? Você tem tempo de estudar em casa, é mais fácil, é mais flexível os seus horários em relação ao seu trabalho. O ensino à distância tem alguma coisa de positivo? Ah, sim, ele é muito positivo porque é mais fácil. Porque no final do dia do trabalho, você chega em casa, organiza suas coisas, cuida do seu filho, e aí depois você organiza seu horário de estudo nas lives, nos encontros com os professores e colegas. Você sabe que o ensino à distância, você pode estar em qualquer estado do Brasil. Por exemplo, você mora em outro lugar e pensa assim, nossa, eu tenho tanta vontade de me formar tradutor e intérprete na faculdade Uníntese. Mas a Uníntese é no Rio Grande do Sul, eu vou precisar me mudar para lá para estudar presencialmente na Uníntese. Não, nada disso, porque nós temos o ensino à distância. E é maravilhoso. Você pode estudar na Uníntese. De qualquer lugar, de qualquer parte do Brasil, você pode estudar. Onde você está. Porque é muito confortável. Você tem o sonho de estudar, se formar tradutor, intérprete, para se comunicar, enfim. Gostaria tanto de fazer isso, a Uníntese lhe dá essa oportunidade do estudo à distância. Também, o ensino à distância, ele nos ajuda a pensar, por exemplo, uma forma flexível de conciliar estudo e trabalho. Porque a gente escolhe os nossos horários. Também no ensino à distância, a gente tem a oportunidade de estudar segunda, de segunda a sexta, escolhendo qual é o melhor horário. Para a gente ler, fazer as nossas pesquisas, organizar nossos estudos. E o momento da live. Isso facilita muito o horário de estudo. Essa flexibilização. É uma oportunidade incrível. Vocês que estão nos assistindo, aonde vocês moram? Em qual estado? Vocês estudam na Uníntese e me falem? Comentem aqui. Eu estudo na Uníntese e moro em São Paulo, por exemplo. Eu quero ver de onde vocês estão nos assistindo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tchau, até o próximo. Tchau, até o próximo.